Música 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 Bora aqui, esse mando! Olha, roxinho! Bota esse azul no inferno! Olha, roxinho, que você é bem atrasado! Vou dançar o roxo! A bolada do azul! Do azul! Epa! Bora, roxinho! Vai, roxinho! Vai, roxinho! Vai! Vai, roxinho! 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 Que é, roxinho! Vai, roxinho! Vai, roxinho! Solou, alvo! Vai, roxinho! Olha o patrinho da regra! Só, o patrinho da regração! Hoje alguém! Obrigada. Aí vem outros, vem outros. Eles vão pedir assim. Entendeu? Eu já falo que ele acha que é a orelha. A orelha. A orelha. Porque a gente tem que estar em cima. E não tem, né? A gente tem que estar em cima. 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 Mais um direito ainda. Exatamente. Mano. Não, 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 não. Orelha de do strange! Ótimo. Aplausos 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 Cair sozinho Eu tô saindo com roxo, então eu tô saindo com roxo. Vem assim, vai. Ai, roxo! Ai, roxinha! Você não quer só água, não? Vem? Vamos lá, cara. Ai, roxo! Bora, ô! Aplausos! Fala, mas tudo errado. Eu tô saindo de ouro, joga depois. E aí, eu acho que é isso mesmo, é ridículo você, você é ridículo, 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 você é ridículo, você é ridículo, você é ridículo, você é ridículo, mas é pizza, tá com o que ele falou, e o que ele foi ridículo, ele acabou, ele acabou, ele acabou, você é ridículo, vai, 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 vai! Eu acho que é ridículo, porque o mar vai tirar esse tamanho de seu lado, eu acho que é ridículo, mas é ridículo que ele acabou, que ele acabou, que ele acabou, que ele acabou, ele acabou, Eu te conheço aqui, você não tem dúvida que eu tenho de problema com você. É, mas você tá sendo ridículo. Já perdemos o jogo? Quem é o responsável? Quem é o responsável? Ele é o responsável. Agora ele é o responsável. É. Então, assim, o time que é patrocinado... Puxa, isso é ele. Se ele fosse um time patrocinado, eu vou botar meu. Eu não tenho vontade de falar assim. Não, não. É, é isso aí. Eu vou botar aqui, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui. Você é pai, você é pai, você é pai. Eu vou botar aqui. Esqueça lá. Eu soube aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Aí eu falei com ele assim mesmo, você é daqui? Não dá pra dizer. Por favor... É só conversar com um dia e a gente teve essa coisa para lá. Dois! eu vou dizer que agora não vai ver se você chegou a assistir mais de uma hora agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu, Juma, Paulo, Caio e as caras não tem, não tem, não tem, não tem do jeito que ele falou, a gente, Caio pediu, fez um favor a Paulo, a gente fez um favor, a galera chama ele, tá passando na cara? tá junto? A gente bate, sério? O que você acha? O que diz que o Julio está no canto com o canto com o canto com o canto? O que você acha? O que você acha? Se você acha, o que você acha? O que você acha? O que você acha? Você acha que existe? Não desiste não, Pelo Júnior! Tem que ganhar dinheiro que não gostou Tem que ganhar dinheiro, está a fazer? Tô fazendo uma pergunta não do filho Tá errado Aí eu vou ficar me ouvindo ele. Você tá me ouvindo você? Você tá me ouvindo você? Você tá me ouvindo você mesmo. Aí você sai pela reunião, não sei o nome desse texto. Ah, não sei. Toda vez que você vê que a bola vai sumir, você abre. Eu tenho categoria. Eu tava abrindo pra poder mostrar se ele chutasse e não tem que acompanhar a bola. Então já tava abrindo. E outra coisa, você tem que ter noção que a maioria das pessoas vai assistir pelo celular. Pra poder pegar o ovo. Se ele chutasse, ó, vai não acompanhar a bola. Você tem que já deixar aberto. Eu não sei. Eu tenho ouvindo o tipo de... João... Eu acho que a bola se coloca agora. Ah, 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 é. Aqui não tá bem muito. Tá sendo ele. Tá sendo ele. Tá sendo ele que eu não conheço ele. Tá sendo ele que eu não conheço ele. Tá ligado sobre ele. Tá sendo ele que eu não conheço ele. Tira, tira, tira. A gente tem o patrocínio... Pode, pode... O que é o seu pergunto? Ô, 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 ô... O que é que a bandeira dá um emperdimento? Ela lá na conta, ela vai dar no meio. Lá ali é o meu pergunto. A gente não perdeu tudo desse, mas a gente não perdeu tudo lá no boxe, porque a bola é a primeira cruz. Errado ou coroa? Tira o time de fruto da viola! Vai! 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 Vem! 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 Chegou! Vem! Vem! O operador passou por azul não dá e sim para o autorizar. O autorizou para sair, mas da droga. Não dá e sim para o autorizar. O que é isso do Yuri? Aquela pondeirinha ali, tá vindo com água. Ela pode usar impedimento é a bode vra lá? Ela pode usar impedimento. Ela pode usar a bode. Lá vai passar. O que o tal do Alexandre disse? O seguinte, ele deu a palavra àquele baixinho, até 11 horas, e o time chegou 10 horas atrás. Exatamente. O baixinho está dado agora, ele não queria dar, porque o cara lá ia tomar prejuízo de 600, não sei quanto. Teve um acidente nos competidores, o carro lá, aí engarrafou tudo. Não querem assim, o baixinho diz que tem um começo e outro time, não sei aonde. A gente não tem isso. Ele quer levar vantagem nisso e dar do óbvio. Por mim, dá do óbvio. Aí ele falou que, sabe o que ele falou? Ele chegou já no... Chegou para o campeonato dentro da rua. É por isso que está... Eu fiz três seguidas para chegar na primeira fase. Verdade. Eu falei que ele, você é da marca do Ceará. Eu não falei a ele? Eu falei que você é ridículo. Eu falei que você é ridículo. É por isso que não é pra surdisco, porque ele fez isso aí, passou na cara de junto. Não sei se você já tá aqui no mundo que ele falou lá, passou na cara. Eu falei, eu falei. Eu falei para isso. Aí a cara vocês estão me trazendo para a gente. Eu falei que você quiser. Aí eu falei, junto aí, passou a sua cara. É... 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 Agora ele abriu até o... Ele fechou a... Você é rico! Você é rico demais! Aí ele disse que não, é 11 de vocês Aí ele dá pra... Não, é aquilo... É... É... Eu... Não, é aquilo... Aí eles disseram... 12 horas Agora essa aqui... Vai ter... Vai ter... É... Aí eu... A gente ia dar para a gente ir para uma restaurante fiscal, não faltava. Não, faltava. 12h40. Vou entrar logo. Marcelo! Marcelo! Agora o outro treinador. Marcelo, chega aqui. Ele jogou o tempo todo. A gente não queria acordo. A gente não queria acordo. A gente não queria acordo. Ou dá agora, ou outro jeito. Continua. A gente está perdendo, né? A gente está perdendo. A gente está perdendo. É, exatamente. A partida vai ser esse dele. Vai tomar 3x0. Vai tomar 3x0. Aí a gente grita. Ela é melhor dar do O, viu? Né, Léo? Está ouvindo o que eu ia dizer. Olha o castigo aí. Eu tomo 1x0. Ela é melhor dar do O. Estaria ganhando. 1x0. 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 2x0. 1x0. 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 2x0. 2x0. 3x0. 1x0. 2x0. 1x0. Eu te conheço por quê? Eu te conheço por quê? O que ele faz sobre ele de quê? De reggae? De jogar porra? Ele parou e você é. Te conheço, Alexandre. Você é ridícula, Alexandre. Você só tem que começar por mim. Depois ele voltou, ele vai pegar arco. Hoje a gente fez de baita vida, porque a gente não fez nada. Agora eu fiz de baita vida, eu vou te mostrar aqui. Eu sou de Moçak, ele vai me mostrar aqui. Ele viu que vocês estão certos. Vocês estão de boa. Eu acho que ele vai ser de boa. Ele vai ser de boa. Eu acho que foi de você que passou da boa. Ele meteu um monte. E ele mandou. Pode ficar o distante e vir embora. Ele vai passar para você. Irmão. Eu sei que você aceita por embora. Eu vou te mostrar aqui. 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 O que é você? Ele disse que tem dinheiro. E você chegou oito e quinze, que deu oito e quinze, que deu oito e quinze, que deu oito e quinze E você chegou oito e quinze aí Já estão discutindo com uma brincadeira Eu sabia, seu sacana, que ia atrasar, cadê ele? É a minha sasca, minha filha Eu vou chegar em cara do apanhal É gol A gente ouve aqui e ouve em casa Aí, dá a gente que ouve no rabo de seu cara que ele é que faz A gente é a primeira gritaria A gente é a primeira gritaria Não, eu vou bater pra uma ponta É Vai, vai, vai Ajuda 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 Dá sim, viu? Dá sim, viu? Toma, Toma! Toma, Toma! Mil! Com certeza zero! É o final da W.O.? Tá em trinta, eu não vou fazer o W.O. Tá em trinta, eu não vou fazer o W.O. Ô Camila Céu! Eu preferi o W.O. Eu preferi o jogo. Eu não quero perder essa. Mas esse jogo é isso, eles perderam. Não faz isso não! Quando terminar ele vai chegar. Vai ter toda a fraca de vocês! Isso da grana! Pra mim já era muito pior. 10,45. Vendeu até 11. Meu filho é disso lá, eu falei lá. É 11,5 a HMDC. Não faz isso não, vai ter o W.O. É o Chavo, gente. É o Chavo, gente. É o Chavo, gente. É o Chavo, gente. Desculpe para o Chavo, é o Chavo. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Viu. Tchau. Tchau, Tchau. É só tomar varejo no primeiro tempo. Ele passou no perdão, isso era assim. Exatamente. Era para ganhar três pontos, ela está perdendo três. E aí, olha. Jovem Pan e Jovem Pan e Jovem Pan. Você está aí tomando? É um paraíba e o seu viado nasci lá também, né? É, 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 é. É, 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 é. Não, 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 não. E aí? Ah, milho, milho. Olha só, não, 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 não. Eu não sei se você não quer, mas se você não quer. Quem que ele vai perguntar para o meu mar? Aí você vai pintar para fora, não é coisa aí? Ele é que tá aí, tá aí, tá aí Olha só, mano Ele é doido, sabe assim? Ele vai Ele vai ficar aí, ele vai ficar aí Ele vai ficar aí, ele vai ficar aí Ele vai ficar aí, ele vai ficar aí Ele não deixa a pessoa falar, amanhã Ele tem a razão, ele vai ficar aí É, eu te falei, ele foi realmente muito ruim não, velho Não, não, não Eu vou falar, que é a mãe Eu vou falar, que é a mãe Você tem que sair cedão Calculando o intervista Acidente, calculando o pneu Acidente, calculando o pneu É É Aí 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 O que é que é que é o Brasil? Agora não, né? Não te lutar, a gente não tem que falar. E aí você consegue tomar. Não, eu sei, mas eu posso e foi bom. Não sei se eu não estivesse aqui. Vai acabar todo o quarente aqui, né? É que eu não tô olhando, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora eu tô dando dois. Mas é quatro. E aí você vai fazer o que? A mulher já ligou pra lá pro coordenador, já avisou que talvez não chegue no horário de maior pessoa pra fazer a leitura do compadre. já avisou que talvez não chegue no horário de maior pessoa pra fazer a leitura do compadre. Tá vendo? Tudo por conta disso aí, ó. Atrasa a vida de todo mundo, ó. Não tem planos, velho. Eu acho que é mesmo que tá na minha escola. O time saiu e voltou de novo. Porque ele pediu. Ele ia acabar de misturar. Já que você tá aqui, eu não te vi, cara. Você é ele. É o que pode vir aí, velho. Não, voltou no governo. Você tá voltando aqui, ó. Quer dizer, o senhor deu. Ô, pai, o senhor isomelinho, que aquele juinte, aquele vingador tá meio de campo. É, tá. Você perdeu. Tá, tá. Tá. Quer dizer, ó, ó. Tá. Ó, que vocês... Ó, um pocas. Ô, milhinho, os outros que o senhor não sair, velho. O senhor... Vai na Campo TV E você fica aqui com a gente Aí tá aqui e te leva o convite Passe uma operada É todo mundo tomar um susto Com a mãe que nada Dependido Eu levo você Esperando Oh Não rapido Não falo Eu vou Já tá todo Ele já tá tudo arrumado Ele já tá tudo arrumado Esperando todo Entendeu? 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 Álva 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 Mídeos Amor É Ó Fui no barco e chocou o barco. Eu acho que a banca de atenção é essa porra é como pede, mas o que acontece é que tem banca de atenção. O cara botou uma olhada, botaram um gol no jogo, botaram um jogo aí, dois a zero já. Acharam! Acharam! Ok, querido! Aqui do lado, aqui do lado! Aqui do lado! O que é que está? 35! Vira o lado! Fica difícil! Não! Não, não passa na cara! Não passa na cara! Essa é a cara! Apacar é pouco! Não, eu tinha outro jogo que ele colocou para ele para carcelar E ele falou que a gente não colocou E a gente não mandou Falou que ele cancelava e ficou pra ele Não gostei! Aí eu falei, aí, passando na cara! Assim não é! Tô na sua alma, fica passando na sala! Caramba, rapaz! É! Tchau! Ali é o menino! Ali é o menino! Ali é o menino! É o menino! No final é apoiar! É! 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 Caramba do lado... É! Ai, que parou! É! Não tô com a mão do ouvinte aí do lado e não vou gravar o seu cão, rapaz! Joga sozinho. Você tá parecendo de longe, fora da área? Não tem pra entender, mas subiu três é difícil. Vamos aqui. É 23, né? É 23, é 23. É 23, é 20. É 20, é 20. Vai! Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai ter algum próximo aí? Onde? Onde? Um. Onde? . 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 Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Pá! A gente tá descansando? Ei, não tá gostando Tá pesado, tá pesado Vai, vai, vai A gente tá descansando Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Ele caiu Vai 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 Foi fora, foi fora Ah, porque ela foi fora, meu Deus Ele voou Foi fora, foi fora 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 Foi fora, foi fora, foi fora Foi fora, foi fora Foi fora, foi fora Foi fora, foi fora, foi fora 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 Foi fora, foi fora, foi fora, foi fora Foi fora, foi fora Foi fora, foi fora Era, foi fora, foi fora, foi fora, foi fora çare... Eita! Bora, vai! Segura, galera! Vai! Gol! 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 A gente tá vendo nada aí. Pois é. Já tem aí? Vai pé! Vai pé! Vai! Vai! Vai pra frente! Vai! Isso! Eita! Vamos! 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 Caiu até o... Conseguiu! 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 O que você está a gente pode querer falar? Não. Podia? Tem porque... Já está bloqueado. Epa! Opa! 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 Toma! Toma! Viva! 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 É! Viva! 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 Vem goleiro, vem goleiro Vem goleiro, vem goleiro Vem goleiro Ele segura aí Você vai fazer um presente Vem goleiro, é super engraçado O goleiro é super engraçado O goleiro é super engraçado É um abraço Tem uma minuto aí Tá bem, tá bem A gente é um abraço É um abraço A gente é um abraço Vem goleiro A gente vai ganhar água Vem goleiro Vem goleiro Vem goleiro Vem goleiro No teu conselho É um abraço Chocando pra casa, não, 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 não. Não, não, não. Não, jogava nesse campo lá. Bora amigo! Pô! 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 Sobe! Fui só um ladrão, goleiro! Pô! Passa aqui! Pô! Horrível! É! Pô! É! 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 Pô! Eu sabia que ele ia pegar a filha da gente! Pô! Pô! É! 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 Pokedta porra! Eu estou indo para quem estava, menino! Bebe água, povo! E foi! Vai, vai! Obrigado, velho. Dê a Marcelo, por favor! Vocês estão me vendo igual na batalha da vitória quando chega, viu? Vocês estão me vendo igual na batalha da vitória, quando chega na batalha da roupa, você está dando vitória no seu marido. Se quiser vai me dar. É vitória. Vou mostrar só a coisa aí, né? Vamos lá pegar a faixa dele aqui. Eu estou mais abençoado aí, viu? Ei, você só fica doendo bem ou... É só doendo, viu? Ele aqui, ó. E aí, pra te seguir. E aí? E aí? E aí? Vou mostrar só a coisa aí, né? E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Viu? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL